Salve, salve, tropinha! Aqui quem fala é o Charlie Santos. Cara, o vídeo de hoje vai ser relacionado aí ao Bruninho da Praia, que ele decidiu apostar ali, né, no rato da Love Funk, numa suposta briga que pode ter, né, se o Rodrigo aceitar, né, da GR6, que eles estão propondo de rolar ali uma luta, né, com o ringue, com o regulamentado, com o juiz, enfim, um tempinho pra treinar, tá ligado? Tá toda essa situação aí, né, rapaziadinha, rolando aí. A rapaziada dos funkeiros tão se ativando, enfim. E sem contar que isso tá viralizando bastante, porque os MC tão querendo apostar, né, rapaziadinha? E dessa vez aí quem apostou legal nessa situação aí foi o Bruninho da Praia. Ele e o Lom ali apostaram 45 mil ali, né, rapaziadinha? No rato ali, que ele ganha do próprio Rodrigo da GR6 ali, se eles entrassem numa briga. Qual a opinião de vocês? Deixem aí nos comentários. E outra, tropa? Não esquece de aí se inscrever no canal e clicar no primeiro link da descrição, que vai tá direto no meu canal 2. E pega a visão aí no próprio Bruninho da Praia, falando que aposta aí no rato. Salve! Eu da Praia na visão, ó. Poxa, pra quente aí, rapaziada. A caminhada é o seguinte, aí, pólio da capital, você apostou lá quanto? 20 mil, apostou 15. 15? Ela vai apostar 25 aí no... Não, 30, ela vai apostar 30 mil. Ela vai dobrar? Ela vai dobrar, você vai dar 15. Vamos lá, eu vou... É o seguinte, ela vai apostar aí no rato. O Nego Léo tá na briga também, ó. Pode vir qualquer um, Erdogan. Pode vir qualquer um, Nego Léo. O Nego Léo amassa, esquece. Eu aposto o negão confronto. O negão falou que vai amassar, esquece, esquece. O carro, vai passar aí maciço, hein. Olha o bloco do bambu passando. Rapaziadinha, depois, né, teve o Paulinho da capital e tal. Que, tipo assim, o próprio Bruno da Praia falou que apostava e tal, pra superar ali a aposta do próprio Paulinho, né, rapaziadinha. Enfim, o Paulinho e o Lipe falaram sobre, só pega a visão. E aí, minha família, boa noite, forte abraço. Rapaziada, ó, marca o Rodrigo da GR6 aí, ó, pra ele aceitar a luta com o velho aí, certo? O bagulho já tá rolando até a aposta, entendeu? E eu? Tô casando 15 aqui, ó. E aí, família? Aí, será que vai rolar essa luta mesmo aí, que eu tô sabendo? Rato Love Funk e Rodrigo GR6. Aí, vai ficar pra história, hein. Fala pra mim onde é o ingresso que eu quero comprar. Ah, mas a última profissão dele foi essa. Depois que ele virou empresário... Não é jiu-jitsu? Jiu-jitsu? Achei que era jiu-jitsu. Não tem graça, mano. Não vai ter graça essa luta aí. Rato já foi lutador de sumô, de boxe, maitai, jiu-jitsu. É jiu-jitsu? Já foi até professor de capoeira, mano. Agora, pra contextualizar, pra você entender de fato o que tá rolando, é, cara, o próprio Rato, ele desafia o Rodrigo aqui. Eu vou colocar o vídeo na íntegra pra vocês. Vou lançar uma parada aqui, vai ser mil graus. Vai ser uma luta. Uma luta. O Rato tá desafiando o Rodrigo G6 em uma luta de boxe. Entendeu? Ainda vai botar uma arena. Barca aí, ó. O Rato e o Rodrigo G6. Pra uma luta de boxe. Vai daqui três meses. Vou dar até tempo pra ele treinar. Entendeu? Pra ele treinar. Ô, Rodrigo G6. Aceita a luta. Faz favor aí. Aceita. Vai ser um bagulho mil graus. É tipo isso, eu não usei o popó, né? Eu só vou te bater só um pouquinho só, entendeu? Não vou bater muito, não. O desafio tá lançado. Vamos ver se você, pelo menos, é o nome de falar que aceita o desafio. Mano, quem se meteu no meio dessa situação agora foi o DJ Ruivo, né? O DJ Ruivo tá sempre metido nessas situações. E ele quis participar de fazer uma luta mano a mano também. Rapaziada, tá vendo muito o Whindersson e Popó lá, né, rapaziadinha? Tá querendo ou não, é até da hora, né? Essa palavra de luta. Se os caras treinar direitinho, fazer um bagulho direitinho. É maneiro. Eu vou assistir e vou gostar. Enfim, só pega a visão. E aí, rato love funk. Esses teus largatos tá foda, hein? Tá foda. Tu aguenta um fight. Manda descer aqui na baixada, encostar aqui, ó. Tô morrendo de medo desses largatos aí. Largato. Cuidado, hein, rato. Esses largatos tá foda, hein, viado. Sai da toca. É nóis. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Botar esse teta murcha aí, mano. Quer sair no fight com quem? Quer essa teta murcha aí? Nem sei quem é, Cleitinho. Cleitinho largato. Ô, ô. Vai endurecer a teta primeiro aí, que essa teta tá caída, viado. Parecendo a teta da Desi Gonçalves, caralho. Tá com a teta da Desi Gonçalves, esse tal de Cleitinho aí, ó. Aqui, ó. Mano, não pode, mané. Atingi o restaurante ao choco do... Vai, procurar pra quem tem 10, parceiro. Vai dar o cu pra quem tem 10, ó. Ó, o Ruivo. Você não sabe o que você tá falando, viado. Aquele cara ali, se ele for aí, não vai ser nem aparecer. Porque se você aparecer, no outro dia vai ter um Ruivo Smack. Igual a carreta que passa por cima. Cuidado, Ruivo. Ele pega, pegando ele. E é o seguinte, hein, Rato. Vou apostar minha range rover. Tô apostando minha range rover, parceiro. Vambora. Aí, Cleitinho. Pode vir, parceiro. Nós é baixada. Vambora, Rato. Marca aí, gatinho. Vambora. Obrigado, meu guerreiro. Olha aí, ó. Seguinte. Pode marcar aí. Aposta DJ Ruivo e Cleitinho versus Cleitinho, irmão do Rato e Rodrigo. DJ R6 e Rato Love Funk. Vamo na mão, parceiro. Vambora. Vamo pra esse evento aí, ó. Pode marcar. Pirouca tá do jeito que você gosta. Tá molada. E, ó. Eu tô na praia aqui, ó. Vou acabar te achando, hein. Fica na moral, parceiro. Vou acabar te achando. Ô, ô, Ruivo. Você não tem um carro, não, pra apostar, cara? Vai apostar essa merda aí, porra. Tomar no cu, meu. Na moral. Vamos apostar em dinheiro, então. Que eu não quero essa merda aí, não. Falou, parceiro? Agora o bicho vai pegar, família. É se eu quero ver o Ruivo levar um pau. Não sabe com o que que tu tá mexendo, meu brother. Vai ser esmagaçado. É se eu quero ver, hein. Puta lá. Façam suas apostas. Façam suas apostas. Cleitinho, teta murcha. E Ruivo, bunda de borracha. Façam suas apostas. Aê, ô, Toguro. Você que vai ter que cobrir essa luta aí, entendeu? Você vai ser o cara que vai cobrir a luta. Nós vamos fazer todo esse marketing aí, entendeu? E vamos lá. A hashtag... A hashtag... Aceita, Rodrigo. Então, tropa, o resumo do vídeo de hoje é esse, né? Deixem as opiniões de vocês em relação a tudo isso nos comentários. Vocês acham que o Rodrigo tem que aceitar? Enfim, deixem aí, mano. E o que vocês acharam da ingressão do DJ Ruivo aí na polêmica e tal? Meio que, tipo, tirando onda com os caras, né? Deixem aí o que vocês acham nos comentários. Valeu, tropa? Como eu tinha dito anteriormente, mano. Eu acho maneirinho, tá ligado? Ter essa interação. Mas tem que ser um bagulho muito bem feitinho, né? O juiz, os caras treinando, a parada não saindo fora da luta, né? Porque é perigoso, né? Poder já querendo ou não. Quando envolve essa parada de luta no ringue aí, tem que ser os golpes bem treinados. Você é uma pessoa que entende da parada, tá ligado? Não vai ficar dando golpe na nuca do outro e tal. Daí é foda, né? Mas, enfim, o vídeo de hoje é esse. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto, tropa. Só fé em Deus.